E às vésperas de Natal tem muita gente correndo atrás de presentes, mas na hora de comprar é preciso ficar atento. E o Inmetro está de olho na qualidade do produto. Festas de fim de ano, época de grande movimento no comércio. Muita gente aproveita para enfeitar a casa e presentear parentes e amigos. Com o aumento do consumo, o cuidado deve ser redobrado na hora de ir às compras. Karine, que estava à procura de um presente para a afiliada, depois de procurar bastante, encontrou um velocípede. Eu olhei as bonecas, outros brinquedos também e me interessei mais pelo velocípede também. É de qualidade? Acredito que sim, né? De olho na certificação e na segurança de brinquedos e produtos natalinos, os fiscais do Inmetro saíram às ruas para dar uma mãozinha ao consumidor. Dessa vez, as luzes de Natal, os brinquedos e as bicicletas estão na mira. O objetivo é conferir se os produtos seguem as normas de segurança. A operação chamada de Papai Noel é feita todos os anos em todo o país. A ação é devido ao aumento de reclamações e dúvidas de consumidores em relação a esses produtos nesta época do ano. A preocupação é a segurança, principalmente para as crianças pequenas, para evitar algum acidente, atendendo reclamações, denúncias de consumidor. Os fiscais verificam se na embalagem da iluminação natalina, por exemplo, tem os dados do fabricante, a potência e a voltagem, e se o plugue é padrão. Já a bicicleta infantil, eles conferem se tem o selo do Inmetro, a indicação da faixa etária, certificado de garantia e manual de instruções. Além disso, verificam se tem informação que orienta o consumidor que o produto não pode ser usado em via pública. Já com os brinquedos, conferem o selo do Inmetro e a indicação da faixa etária. A preocupação é com a qualidade. É importante que o consumidor leve um produto de qualidade para casa e a garantia que ele tem de que esse produto, ele é um produto de qualidade, que ele passou por alguns requisitos, é a marca de conformidade do Inmetro. Então é importante verificar o selo de conformidade. Em todo o país, o consumidor pode ajudar na fiscalização. O consumidor pode ligar para o Inmetro, o telefone da ouvidoria é 0800-642-4042. Atendemos denúncias e reclamações.